Olha a ponte, dá pra fazer, é passagem pra passar os carros aqui, mas Bora meu prefeito, bem molinho prefeito Aí, é motoqueiro ali Só as tabuazinhas mesmo Passar carro aqui não dá não, só moto E arriscando O jeito tá essa ponte prefeito Prefeito é osso né mano Prefeito tá dormindo Tá dormindo rapaz É osso, bem facinho né rapaz Bem facinho rapaz Passar de motos Arriscando Ó meu prefeito, ajudar a comunidade meu prefeito Ó meu prefeito Ó meu prefeito Ó meu prefeito